Oi, Fê! Oi! Tudo bem? Tudo! Tá vendo a minha camisa linda? Ou não dá pra ver? Linda! Tá, dá pra ver sim. Coisa mais linda. Achei até uma aqui, viu? Tô vendo. Passou a timidez? Não. Eu não vou ficar olhando quem tá entrando, quem não tá. Acho que tá só eu e você, Douglas. Isso aí, imagina que tá só nós dois, Fê. Sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos. Esse é um projeto da Liga de Voleibol de Sorocaba e região. É o projeto Resgatando a História do Voleibol pra Sempre Moça. Essa é a nossa live de número 27 com a Fernanda Lemes Brino. A Fernanda que foi seleção paulista, foi tricampeã nacional nos Estados Unidos, jogou campeonato espanhol, foi bicampeã estadual juvenil pelo São Caetano e pelo Osasco e vice-campeã da Superliga pelo Leites Nestlé na temporada 97 e 98. Fernanda, seja bem-vinda. Te agradeço por ter aceito o convite. Fernanda tava toda tímida. Não, mas eu só fui juvenil. Era novinha no time. Feira, a mesma coisa que eu falei pra outras meninas que jogaram na Nestlé. Eu acho que todas vocês têm a sua importância. Eu acho que todas vocês contribuíram pro vôleibol, contribuíram pra formação de muitas pessoas e de muitos caráteres. Então é muito importante te receber. Te agradeço muito por estar com a gente, Fê. E peço pra você se apresentar, falar um pouquinho de como o vôleibol entrou na sua vida, falar os clubes que você passou, os campeonatos que você jogou, por onde você andou. Conta um pouquinho da sua história pra gente, Fê. Primeiro, eu quero agradecer. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Agradecer a oportunidade de estar aqui, de estar fazendo parte desse projeto tão bacana que você está realizando, né? E agradecer a todo mundo, que todo mundo tava toda empolgada e tão aqui fazendo isso com muita vergonha, porque eu não gosto muito de falar em público, mas o Douglas pediu e eu não posso recusar um convite de um amigo e poder falar um pouco da minha trajetória, que é super bacana, que eu acho que talvez possa incentivar muita gente que tá jogando, que queira jogar, porque não é fácil, né? Mas vamos lá, eu vou falar um pouquinho do como eu me apaixonei pelo vôlei. Eu jogava na rua, eu tinha, acho que uns, sei lá, uns 10, 11 anos, eu sou daquelas que jogava com o barbante e que ficava com aquela o dia inteiro colocando de um poste pro outro e se dava um jeito no portão e a gente jogava vôlei. E eu era sempre a pior, Douglas, sempre a pior, ninguém me queria, eu falava que a gente, que eu era o abacaxi do time, assim, porque se tinha 4 e 4, eu era a última, então, assim, eu era péssima. Aí um dia, uma amiga minha que jogava super bem, falou assim, Fê, vamos comigo fazer uma peneira no São Caetano? Eu, peneira no São Caetano? Não. Ela, não, pelo amor de Deus, me faz sua companhia. Só que eu tinha 11 pra 12 e ela tinha 14. E naquela época, quem fazia peneira era a Marina ainda, né? Que foi minha técnica no pré-mirim. O que que aconteceu? Eu passei na peneira e ela não passou. Justamente porque eu ia fazer completar 12 anos e ela já tinha 14, né? Então, eu já comecei primeiro ano de pré-mirim no São Caetano. No São Caetano, eu fui até o juvenil, né? Aí foram muitos vices campeonatos, porque na época tinha o São Paulo, que era excelente nas categorias de base, que era o Célio, o Fábio, fazia um trabalho muito bacana e a gente ganhou muitos vices. Eu tive vários técnicos lá, o Aiton Cabral, foi meu técnico, um dos mais especiais, que me ensinou. Eu acredito que se eu dou manchete hoje é por conta dele, que sempre foi muito atencioso nos fundamentos. E aí, passou um ano, eu já peguei a seleção paulista, que era do ano de 78, eu sou 79, e aí depois eu fui para um brasileiro representando São Paulo, que era um Jebs, na época, em João Pessoa. E aí, um belo dia, eu treinava sempre pela Uniban, que no caso era o William, o meu técnico na Uniban. E o William falou um dia assim para mim, hoje você vai debutar no treino da manhã. E eu falei assim, como assim? Nós vamos jogar contra o Leipzig Nestlé à noite? Ele falou, Fernanda, venha preparada, porque você vai jogar hoje. Ah, Douglas, você imagina, né? A menina ficou toda fora de si, eu não conseguia nem pensar como eu ia chegar naquele ginásio, meu pai colocou um videocassete para gravar, foi uma festa em casa, enfim, fui. Quando eu cheguei lá, não é que eu entrei, eu fiz uma invadição com a Sabrina, não sei nem se a Sassá está aí, mas entramos no lugar, tiramos a Fofão, eu acho, e a Filó, e entrei eu e ela de oposta, eu entrei. Pois é, viramos, ganhamos um sete nisso. O que aconteceu? No final daquele ano, eu conheci o Luiz Omar, eles estavam, era o Luiz, o Sérgio Negrão e o Índio, e depois, aquilo lá era um tipo uma semifinal de paulista. O Leites Nestlé me convidou no final do ano para jogar a Superliga como juvenil. Então, justamente isso, eu acho que eu e a Fernandinha eram as únicas juvenil daquele time, e eu joguei, joguei, na verdade, não joguei, foi uma experiência no Leites Nestlé muito bacana. Depois disso, eu não fiquei o segundo ano no Nestlé, acabei voltando para jogar o juvenil, porque eu era juvenil, então eu joguei em Osasco, no BCN, e depois, eu fui campeã no BCN e depois nós fomos, depois eu acabei optando para jogar em um time menor, eu acho que eu joguei em São Caetano de novo, e até que chegou a proposta de eu ir para os Estados Unidos. Foi quando eu fiquei na dúvida se eu ia ou não, porque eu achava que quando eu fosse para os Estados Unidos, talvez seria o final da minha carreira, né, porque lá é campeonato universitário, mas isso a gente pode falar mais na frente. E aí eu fui para os Estados Unidos, joguei quatro anos, que lá é só permitido jogar quatro, desses quatro, três anos nós somos campeãs nacional lá. Aí eu ainda fui para a Espanha, joguei no campeonato espanhol, igual você falou, morei numa ilha lá chamada Menorca, e depois eu voltei e joguei minha última Superliga, que foi pelo Mackenzie em Belo Horizonte. Aí hoje eu jogo Master, né? Legal, e quase no Minobol também, né? Não vou jogar Minobol, nem me pense nessa possibilidade. Logo, logo. Fede, eu só vou quebrar o protocolo um pouquinho aqui, tá? Claro. O Guilherme Siria, irmão da Silvana, me passou um vídeo que eu achei muito legal nós passarmos hoje, que é dia de combate, né, ao racismo no mundo todo. Ele me passou um vídeo que envolve o voleibol e o racismo, que eu achei muito legal. só saudando aqui a Silvana, que tá com a gente, Renatinha, Karen, Mariângela, Luciana, Pietro, eu vi o Ricardo, Amêndola do Osasco também, o Daniel Polidoro, grandes técnicos com a gente, a Josi, Mr. Joy, welcome Mr. Joy, a Gi com a gente, tá? Então, vou passar só um vídeo rapidinho e já voltamos. Claro, fica aí. Pode deixar. Espera aí, que acho que eu tirei o som. Uhum. 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 It's black as my skin. Ha, ha, ha. Música 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 Uau! Música Fê, fala pra gente o que foi pra você fazer parte do projeto Nestlé? Você é uma juvenil no meio de tantas estrelas, como foi pra você? Como você se sentia? Conta isso pra gente. Nossa, pra mim foi um negócio assim, foi a melhor experiência no vôleibol pra mim. Como, na verdade assim, eu sempre joguei no São Caetano, hoje em dia o São Caetano é uma estrutura bacana. Então, naquela época eu não tinha bola direito pra treinar, horário, quadra decente. Então, quando eu cheguei no Leite Nestlé, quando eu recebi o convite, foi assim, algo que eu não esperava jamais, né? E minha vida mudou. Eu nunca tinha saído da minha casa, eu fui morar em Jundiaí, na época era Jundiaí. E, meu, tudo mudou, né? Eu tinha que estudar. E o Leite Nestlé é um sonho. Eu acho que qualquer pessoa gostaria de ter jogado no Leite Nestlé. E eu ainda sendo juvenil naquele time, tipo, eu admirava muitas que estavam ali, né? De eu ter um dia a dia com uma Virna, um dia a dia com uma Tara. Era um negócio, assim, que pra mim era inexplicável, assim. A gente tinha uma estrutura que não... Se você acompanhou, né? Não tem igual. Hoje em dia os times evoluíram. Eu acredito que tem time que tem uma estrutura bacana. Mas eu não sei se é tão surreal como era no Leite Nestlé, né? De ter um ônibus exclusivo. Eu lembro que a gente viajava de voo fretado. Era um negócio, assim, que não é qualquer time que faça isso, né? Então, pra mim, tudo que eu aprendi ali foi válido. Foi, assim, algo mágico. Porque eu me sentia num castelo. Tudo era tão perfeito pra mim que tudo tava ótimo. Eu não posso falar. Foi uma das melhores experiências da minha vida, com certeza. É, a Tati tá falando que você foi morar com ela, né? Nem tudo é perfeito. Morar com a Tati não é tão boa assim, né? Mas... É, na verdade, eu acredito que tenha sobrado a Tati pra mim. E aí me colocaram com uma juvenil. É nada. A Tati é um amor. Nossa, eu não conhecia a Tati. Foi um prazer. Depois a gente arrastou a Fernandinha pra morar com a gente, porque ela não tinha o que morar. E a Tati aceitou duas juvenis pra morar com ela. Olha, essa vai pro céu, hein? Vocês cuidavam do Poodle dela também, não? Não. Cada um no seu quarto. Ela utilizava mais a sala, com certeza. Ai, manda um beijo. A Fê tá aí. A Fê fez aqui. Tá, a Fernandinha Nelson tá aqui também. Se der tudo certo, vai estar com a gente semana que vem. Leca também chegou. Tati chegou também. Maria Ângela, Josi, Amília. Ai, se vocês não aparecem. Carla, Família Sereta. Tá todo mundo aí. Minha família. Beijo. Todo mundo aí. Fê, e o que você acha que o projeto Nestlé contribuiu pra sua formação de caráter? Pra sua formação como pessoa? E o que você leva de exemplo pra sua vida? Ah, Douglas, ali... Eu acho que foram princípios, sabe? Assim, de você ver que aquilo ali era... Meu, era 500 santinhos por jogo. Era atenção, era público, era... Se você não tiver... Eu dou graças a Deus pela educação que meus pais me deram. Porque, assim, você ver tudo aquilo e você ser juvenil é um negócio muito louco, né? Você pode se perder até. E, assim, eu fico admirada do carinho do Benê, do Sérgio, de toda a comissão, do Feitosa. Olha, eles me tratavam... Eles não me largaram lá como, sabe, uma adulta. Então, assim, eles tiveram todo o cuidado de escolher uma escola pra eu estudar, pra eu continuar meus estudos, porque eu ainda estudava, eu era fazer o colegial. Então, assim, eu vou levar isso... É gratidão que você tem por um clube daquele, com pessoas, assim, que... Você sabe, é uma família. É uma família que a gente criou com tão pouco tempo, né? É um... Apesar que o Leites... Eu fiz uma temporada, mas foram tantas temporadas e é muito bacana. Eu acho que todo mundo devia ter passado pelo Leites ou ter uma estrutura parecida, porque é um negócio, assim, que... Acho que todos os atletas mereciam ter passado por algo, pelo menos, similar, pra realmente dar valor. Porque hoje... Já vou entrar em outro aspecto. Hoje, os clubes têm tanto a oferecer, que as pessoas, às vezes, eu percebo que não dá tanto valor como a gente dava valor naquela época, que era um vôlei raiz mesmo, sabe? Meu, eu vou jogar vôlei porque eu amo. A gente era ensinado a falar, eu jogo vôlei pelo sangue que corre nas minhas veias, porque era amor, era paixão, não era dinheiro, né? Então, assim, a gente aprende a diferenciar esses princípios, com certeza. Muito bom. Só lembrando que amanhã, às 21h, nós temos a Kelly aqui. Na quinta-feira, às 21h, a Luciana Pietro, que tá aqui com a gente, comentando também. Seja bem-vinda, Lu. E sábado, às 16h, a Marinesca era da Estatística. Fernanda, você passou uma grande temporada nos Estados Unidos. O vôleibol daqui pro vôleibol de lá tem muitas diferenças, né? Por exemplo, lá o Líbero pode sacar, se a bola pegar no teto, segue o jogo. Fala pra gente do vôleibol de lá, como que é, quais as diferenças pro vôleibol daqui, e como foi sua passagem por lá, seus estudos por lá? Você jogou no college, depois na University. Como foi tudo isso pra você? Conta pra gente. Claro. Ah, tem bastante... Em termos de vôleibol, lá é bem diferente, né? Nós estamos falando de um campeonato universitário. Então, assim, não é competição. É uma competição. Existem muitos jogos no mesmo dia. Tinha dia que a gente ia pra algum torneio. Geralmente, lá são torneios que são regionais. Eu morei na Flórida, eu morei em Miami. Então, eu jogava, provavelmente, com qualquer time que era da Flórida. E daí, depois, a gente cruzava com algum estado. Era o dia inteiro. Era, às vezes, de quinta a domingo. Só que, assim, a gente... Não é igual aqui no Brasil, que faz um jogo, né? Por dia. Lá, às vezes, tinha quatro, cinco jogos no mesmo dia. E, assim, variava muito. Ano a ano, esses negócios de líbero poder sacar. Enfim, sempre umas regras meio doidas lá mesmo. Eu me formei em educação física. Lá, eu estudei dois anos no college. Eu estudei no Miami-Dade por dois anos. Onde nós fomos duas vezes campeãs nacional. E eu joguei mais dois anos na Barrie University, onde eu me formei. E lá, a gente ganhou um ano. E o outro ano, a gente ficou... Acho que não lembro a colocação. Mas ganhamos apenas um campeonato. E é bacana. É diferente, né, Douglas? Não tem profissionalismo pra atleta. Tem muita menina de fora. Meu time, praticamente, tinha uma americana em quadra. Era muita menina latina também, que vai pra lá. Mas é uma oportunidade bacana. E lá, a prioridade não é igual aqui, que é o esporte. A prioridade são as notas. Se a nota não estiver boa, não vai jogar. Não vai treinar. Vai estudar. Então, assim, pensa numa pessoa que nunca estudou, né? Sempre joguei aqui. Estudei, mas não era a minha prioridade. E, às vezes, se minha nota estivesse baixa lá, eles me tiravam. Vai estudar. Vai pro laboratório. Então, é outro ritmo. Mas é bacana, é bacana. Eu acho interessante uma pessoa que queira estudar, que talvez queira ficar por lá e continuar sendo técnica. Igual a Fê ficou. É uma técnica lá. É bacana. Dá pra ter uma vida bacana lá também. Legal. Fere, fala pra gente. Você parou de jogar cedo, né? Você jogou no Mackenzie, mas acho que ainda tinha muito pra dar pro voleibol como jogadora. Tava numa boa fase. Apesar do Mackenzie não ter tido uma temporada muito boa, mas você tava numa boa fase. Acho que você foi até captando o Mackenzie numa temporada, ou em alguns jogos, né? E, depois disso, você parou. Por que que você parou tão cedo e qual foi seu caminho pós-voleibol? Quando você decidiu parar de jogar, qual o caminho que você tomou? É, então. Eu fiz a minha última Superliga em 2006, 2007. Na verdade, a estrutura do Mackenzie, em Belo Horizonte, era bem bacana. Só que, assim, o meu time lá era juvenis, né? Então, todos os juvenis que treinavam com o Rizola na época. Eu acho que o Rizola era o técnico da seleção brasileira juvenil. Tavam no time. E ele realmente me contratou e falou assim, Fernanda, você vai jogar comigo nesse time, porque eu preciso de uma jogadora um pouco mais experiente, né? Eu era mais velha e eu tinha 26, 27 anos, eu acredito. E aí ele falou, você vai ser a capitã. Eu comecei a jogar na Superliga, tudo. Quando foi no terceiro jogo, acho que a gente jogou contra Recife, eu acho, na época. Ganhei o Viva Vôlei até, nossa, fiquei super contente. E depois disso eu não joguei mais, juro. Coisa de técnico, talvez sejam opções dele. Mas eu sempre estava ali, Douglas, para entrar. Ele sempre me colocava no 21º ponto, sempre fazia um fundo de quadra. Eu participava de tudo, porque, na verdade, acho que ele me colocou justamente de capitã também. Porque ele precisava que alguém fosse responsável em fazer as entrevistas, que eu pudesse dar conselho para as meninas. E chegou lá, era todo mundo morando numa mesma casa. Eu já não tinha mais idade para isso. Então, teve vários setores, várias coisas, que eu fiquei meio decepcionada com o vôleibol, assim. Aí, quando terminou o último jogo, eu já estava bem desanimada por tudo que tinham me prometido, por tudo que tinham me falado. Eu também comecei a namorar, eu queria ser uma pessoa normal, porque eu achava que jogando vôlei a gente não conseguia ter uma vida normal, né? Eu queria ter minha casa, eu queria ter minhas coisas. Quem não joga não entende, mas a gente que joga a vida inteira, fica fora de casa a vida inteira, vive em aeroporto, não tem... Ah, você perde aniversário, você perde casamento, você perde festa, você abre a mão de muita coisa por causa do jogar, né? Então, assim, eu já estava um pouco estressada. E aí, parei. Nisso que eu parei, logo eu conheci o turismo, né? Eu me apaixonei pelo fato de eu ter viajado muito, conhecer bastante lugares, enfim. Eu comecei a trabalhar numa agência de turismo, e aí, hoje, eu tenho a minha própria agência e continuo trabalhando com turismo. Legal, Fer. O Thiago pergunta aqui, já que você falou do Mackenzie, você era uma das líderes da equipe, junto com uma cubana, a Indira Mestre, ele fala aqui. Como foi pra você, junto com ela, liderar todo esse projeto? Então, a Indira, ela chegou depois, né? Já estava, acho que, na segunda parte da Superliga. A gente ficou em último lugar, mas, assim, era esperado, porque a gente só tinha juvenis no time, né? Juvenis que hoje são super bem-sucedidas, né? Roberta, levantadora, a Carol, central. A Gabizinha já treinava lá, mas ela era mais nova do que a gente. A Mara, então, assim, era um time que tinha futuro. Mas, infelizmente, naquela temporada, era a Fernanda Tomé, era tudo a primeira Superliga de todo mundo. Então, assim, não deu liga, né? E o Rizola é um cara muito bacana, mas ele não é tão presente, assim, né? Naquela época, ele tinha muitos compromissos, a gente treinava com outras pessoas. Enfim, é aquela loucura mesmo. Então, eu acho que foi isso que aconteceu. Tem muitos talentos lá, mas era tudo muito, muito jovem, né? Então, era complicado. E, pra mim, mais ainda, porque, assim, eu não podia... Dizia o Rizola, ele falava assim, você é minha barata boa. Quando tudo estiver voando, você vai entrar pra dar um jeito. Eu falava, meu Deus! Meu Deus, esse homem vai acabar comigo. E foi isso, porque, assim, foi muito estresse mesmo. Foi uma temporada estressante pra mim. Legal, Fê. Essas lives são uma beleza, né? Tem dia que ficam combinando churrasco, hoje estão combinando de passar férias na casa da Fernandinha, passear na Disney. Demais, né? Fê, seguindo aqui, a Gi, que é a levantadora da Seleção Brasileira do Vôlei Sentado, ela pergunta, mesmo você sendo muito nova na época da Nestlé, você sendo juvenil, você tem noção que você conseguiu influenciar e incentivar muitas meninas a jogar vôlei? Você sabe da importância que você teve na formação de muitas atletas? Pois é. É tão engraçado isso. A gente não acha que influencia. Mas hoje, até hoje, eu recebo tanto carinho de tanta gente. Douglas, eu tô no Master, eu tô na rua, eu tô no Insta, eu tô aonde eu tô. Você não lembra de mim? Não sei o que, não sei o que lá. E hoje, ainda sendo Master, Gi, eu vou responder a ela, eu ainda jogo com meninas de 17, 18 anos no CAI, que é o Clube Atlético Ipiranga. A gente joga um campeonato chamado Cindy Clube, e ele é livre. Então, o meu técnico, ele faz questão, que é o Daniel, ele tá aí, beijo Dani, de colocar eu e mais uma ou duas Master pra passar toda essa experiência pras meninas, porque é muito importante. Quando eu tava no Leitz, eu não dava tanta importância porque eu não entendia o que eu tava fazendo ali. Na verdade, pra mim, eu que tava ganhando de estar com elas. Mas hoje, sendo Master, eu entendo como eu posso influenciar na vida de muita gente, com certeza. Legal. Saudando o Daniel também. O Daniel, além de um grande técnico, um ser humano fantástico, né? Tive a oportunidade de fazer o curso nível 4 da CBV com ele. Um ser humano fenomenal. Humildade em pessoa, né? E muito inteligente. Gente, boa. Esse daí é demais mesmo. Como muitos, né? Eu, agora eu tô falando dele, se eu falar de todos os técnicos, ai, Jesus do céu. Mas é... Pode falar. Não, pode concluir. Fica à vontade. Não, não. Eu ia falar que todos foram maravilhosos na minha vida. Principalmente o São Caetano. O Ayrton foi um cara, assim, que eu tenho um carinho enorme por ele. Luiz Omar também foi muito bacana. O Índio, nossa. O Índio era pai das juvenis, né? Ele não sabia o que fazia com a gente lá. Faltava pegar no colo e... Vem, vem que a gente vai dar tudo certo. Ele sempre muito gentil com a gente. É verdade. Fer, você falou no Master, né? Muita gente tá falando que não acredita que você joga o Master, que você tem cara de 25. É tudo puxa saco, né? Como é pra você jogar o Master? Quais as diferenças do Master pro voleibol normal? E se você sente falta do voleibol profissional? Vamos começar já por trás. Sentir falta do voleibol profissional? Não sinto. Não sinto. Não teria mais o pique de treinar como se treinava. Inclusive, foi uma das coisas que me desanimava era isso. Era muito treino. Não tinha vida. Não tinha... Você não consegue ter vida, né? Então, assim, não. Não tenho saudade. Eu acho que todo mundo tem um momento pra viver. Eu vivi o meu. Talvez eu podia ter ficado um pouco mais, mas por alguns motivos eu parei. Mas jogar o Master, gente, eu recomendo. Muitas aqui não jogam o Master. Vamos jogar o Master, meninas. Porque é bacana. A gente revê muitas pessoas bacanas. É um final de semana. No máximo, três, quatro dias. Você já mata aquele campeonato. Meu, é tão gostoso. É saudável. Toma uma cerveja. Conversa. Já não é tão profissional. Aquela vida regrada que a gente teve que ter a vida inteira. Então, é muito bacana mesmo. Muito, muito. Eu recomendo. Faz bem pra alma. Pra quem não tá jogando ainda. Ai, obrigada, gente, pelos elogios. Mas eu já tô... Já passei dos 40, viu? A Kari e a Tati que o digam, né? Das histórias do Master. Que é bem mais light. A Miriam tá aí com a gente também. Beijo, Miriam. Ai, adoro jogar com você, Miroca. Você na praia. Coitada, eu ia te dar muito trabalho. Não dá, não dá, não dá. Ah, o André Mineiro falando que só não pode xingar o árbitro no Master, né? É, infelizmente, ele não apitou nenhum jogo meu, né? Senão, não ia ter jeito, né? E agora você, inclusive, fez o curso da Federação de Arbitragem. Tá entrando na arbitragem. Como é pra você olhar agora, com os olhos de árbitro, o voleibol que você sempre viu como atleta? Muda total, né? Querer matar... Apesar que eu sou apontadora, gente. Então, assim, é um pouco mais tranquilo, porque a gente não tem contato direto com o jogador, né? É pouco. Mas, assim, eu fico lá, eu me segurando na cadeira, porque eu não consigo assistir e não ter reações, né? E nós que somos árbitros agora, tem que dar... Eu tô trabalhando isso, porque tem que estar plena, né? Do lado pode ter alguém que você conheça, enfim. Eu sempre conheço muita gente no vôlei, mas eu não influencio, então, beleza. Mas é difícil você segurar as emoções, mas, ao mesmo tempo, é muito bacana. Porque você, de alguma forma, você tá dentro da quadra, né? Então, você participa. Eu tô adorando. Nossa, foi um dos melhores investimentos que eu fiz foi ter feito o curso e ter passado. E eu acho que agora vai vir muito mais coisas bacanas, porque... Vou fazer um ano, né? Que eu fiz o curso. E eu tinha feito com você, né? Há anos, duas, atrás. Nem lembro o ano. E, Douglas, eu quero fazer o curso da CBV, hein? Você me avisa. É, vai ter... Provavelmente tem o nível 2 agora, em julho. Deve estourar essa semana. Mas eu aviso, sim. A gente vai pôr nas redes sociais. Pode ficar tranquila. Ótimo. É, Ferobruno Paulino pergunta aqui. Se quando você decidiu parar, após Mackenzie, se você recebeu propostas pra continuar e se não pesou pra você essas propostas? Olha, eu recebi algumas. Não foram muitas, porque... O vôlei, ele oscila demais. É igual quando eu tava saindo do juvenil, que eu saí do Leites Nestlé e tava entrando no adulto, foi uma transição muito difícil. Foi um ano que tinha muita jogadora que não se aposentava e a gente que era juvenil não conseguia subir, né? E quando terminou essa Superliga que eu fiz a última, tava complicado. Inclusive, eu tinha ido jogar fora, eu joguei na Espanha, porque eu não tinha conseguido time aqui. Tava difícil. Então, aí, um procurador me procurou. Até quase eu fui jogar em Porto Rico. Mas parei. N problemas você sabe que eu tinha. E aí, eu decidi não jogar mais. Mas foi decisão minha mesmo, assim. Por ter uma vida normal. Ocorre, sempre ocorre. Até hoje, eu vou em jogo, vou assistir alguém jogar em Superliga, fala, ah, mas você devia estar jogando. Você devia estar jogando. Talvez, não agora, né? Mas tem menina da minha idade ainda que tá jogando ainda, né? Corajosa. Sim. Com certeza. Saudando aqui o Dirceu com a gente, grande jogador de vôlei. Roberto Purificação com a gente também. Sejam bem-vindos. Beijo, beijo. A Karen já tá querendo te levar pro time dela aqui, ó. Chamando você pra jogar 40 a mais com ela. Você só fala, Karen. Eu tô esperando mesmo o convite, viu? Tô louca pra jogar um 40, porque eu só jogo 30 e 30. Porque ela é dividida por categoria, gente. 30, 35, 40. E eu já fiz 40, então eu já tô liberada pra jogar o 40. Mas não aparece. Não deixam eu jogar. Sempre me colocam no 35. Ou no 30, né? Fer, e você teve passagem pelo Leitz Nestlé e pelo BCN, que eram os dois maiores rivais da época, se não forem os maiores rivais da história do vôleibol. Como foi pra você jogar nas duas equipes? Jogar em uma, depois jogar na outra. Como era o sentimento? Olha, vou te falar um segredo que eu acho que vocês não sabem. Quando eu saí do Leitz Nestlé, na verdade, eu fui emprestada pra jogar o juvenil. Eles não permitiram que a gente fosse jogar o sul-americano. Então, quando o Leitz Nestlé foi pro sul-americano, a comissão técnica decidiu, falou assim, não, Fernando e Fernandinha não vão. a Fê já não viajava, mas ele falou, não vai, porque vocês são juvenis e vocês vão jogar o campeonato juvenil. Aí, o próprio Leitz Nestlé entrou em contato com algumas equipes, alguns clubes, BCN, o São Caetano, o Pinheiros, e ofereceu a gente, e lógico, eles negociaram o que eles iam dar pra nós, enfim, não precisou entrar os nossos pais ou mesmo eu negociar, eles viram. Então, na verdade, quem escolheu o BCN foi o Leitz Nestlé. Então, assim, eu fui pra Osasco com o sentimento deles, entendeu? Nós fomos, na verdade. Então, pra mim, tava ótimo. Tudo em casa. Tudo em casa. Ótimo. Fer, conta pra gente o que mais te marcou na sua carreira de atleta, qual foi o jogo mais importante da sua vida e o Daniel tá perguntando aqui como foi pra você fazer o último ponto do título do Ipiranga adulto? Vamos lá. Tem dois jogos que eu acho que foram muito bacanas. Um foi quando eu tava na universidade, era meu último ano, lá chama Senior Year, né? Era meu último ano de faculdade. A gente fez a final do campeonato nacional, recebendo um time, acho que era de Nova York, não lembro o time. e nós jogamos toda a final dentro da minha universidade. Então, assim, pra mim, foi, assim, um presente de Deus, porque eram meus últimos jogos pela universidade e dentro da minha universidade. Então, assim, o pessoal, aquilo lá fervilhava de gente. E quando, eu lá naquela época, gente, eu sacava viagem. Então, assim, qualquer movimento que eu fazia com a bola, eles faziam um barulho na arquibancada, era, assim, bacaníssimo, bacaníssimo, muito legal. Então, esse jogo foi demais pra mim, foi demais, foi demais, porque, assim, eu nem sabia se eu ia continuar jogando vôlei na vida, né? Porque era meu último jogo. E um jogo que eu joguei na Espanha, que era um... Eu joguei no Patrícia Menorca na época e a gente jogou contra... Era um time da... da Luciana Regina, inclusive. Eu acho que era a Albacete. Alguma coisa assim, era um time ótimo. Eu não era titular lá na Espanha, porque eu cheguei no meio da temporada, eles mandaram embora uma finlandesa de 2 metros e contrataram uma anã de 1,80, a brasileira, né? Aí, quando eu cheguei lá, eu acho que eles esperavam uma moça enorme e chegou eu, um catatau, né? Ponteira. Aí, eu entrei nesse jogo, a gente estava perdendo de 2 a 0. Nós viramos o jogo. Então, assim, eu joguei a partir dos 2 a 0 e nós fechamos 3 a 2. Mas foi assim, era tipo o quarto colocado contra o quinto. Então, foi um mega jogo que... Nossa, inclusive eu tenho umas fotos muito bacanas desse jogo e foi muito marcante pra mim. Com certeza. Esses dois jogos e muitos outros, né? Mas esses dois foram super marcantes. Fê, tem muita gente aqui na live. Não vou nem citar nomes porque tem várias pessoas perguntando. Sobre o Master. Como funciona o Master? Quais são as categorias do Master? E estão perguntando se o Master de Santos esse ano foi cancelado. Foi. Esse ano foi cancelado. Tanto o Master de Santos, que é muito bacana, acontece sempre no feriado do dia 21 de abril, tá? O que acontece? O Campeonato de Santos, o Master, ele é dividido entre masculino e feminino. Acontece os dois ao mesmo tempo. Geralmente é de quinta a domingo ou de sábado até terça. Depende de quando cai o feriado. E tem feminino de 30, 35, 40, 45, 50, 55 e assim vai. E no masculino é a partir de 35 anos. Então, de 35, 40, 45. É assim que funciona o Master. Aí tem Brasília também. Tem outros também, mas estou falando dos principais. Brasília e tem Saquarema, que é em novembro também. Em Saquarema, eles mudam o final. Primeira semana é final zero. Então, 40, 50, 60, 70. E na outra, depois, inverte. No final, 5. 35, 45, 55, 65. Lá é separado final cinco do final zero. Mas tem gente igual eu, posso jogar o zero e posso jogar o cinco, porque, né? Eu sou 40 e posso jogar o 35 também. Mas é muito bacana. Legal. Legal, Fer. Estão pedindo para você falar da sua temporada na Espanha e a Tati, para variar, está fazendo sacanagem com o nome do seu time lá na Espanha, né? Por causa do final do nome do time. A Tati Sardinó, por quê? Não sei. Ela está falando aqui com outro nome. Tatiana. Outro nome? Não sei. Que perguntaram da temporada? Isso. Como foi sua temporada na Espanha, Fer? Meu, foi bem legal. Naquela época, eu acho que o pessoal... Era mais difícil. Eu acho que tinha até americanos. Tinha técnico brasileiro. Acho que o Silvio estava lá. Eu acho que o Rafa era técnico lá também. Tinha Tenerife, que era um... Múrcia, que era um timaço. Tinha várias russas. Eu acho que Múrcia foi campeão. Foi o ano, Douglas, que convidaram a Fernanda Venturini só para fazer as finais. Meu, pagaram... Muita grana só para ela jogar as finais, gente. Foi assim. Também Fernanda Venturini, né, gente? A Josi está aí ou Douglas? Tá, está sim. Que ela... O time que a Tati está falando aqui é Albacete, alguma coisa assim. Eu falei errado? Será o nome? Não. É Albacete. Ela está comentando alguma coisa de Albacete. É, mas é um time que tem lá mesmo, que a Lu Regina jogava, a Luciana Regina jogava lá. Ah, tá. Vocês conhecem, eu acho. É, é esse time que ela está comentando aqui. Fê, e no seu ponto de vista, tá, você que está vivendo o voleibol hoje, talvez na função de arbitragem, jogando máster, e acompanhando, talvez, o alto rendimento, o que você acha que mudou do voleibol da sua época para o voleibol de hoje? Ah, eu acho que não só no vôlei, mas o esporte vai ficando mais forte, mais rápido, né? A gente tinha uma condição física boa, mas, assim, era, eu acho que era mais natural da gente. Hoje em dia, as pessoas treinam muito, evoluem, eu acho que o jogo está mais rápido, mais rápido, talvez. Já não tem aquele, aqueles rallies tão grandes, às vezes acontece um ou outro, mas é mais profissionalismo, né? Já não é só o amor em jogar, igual eu já tinha falado, mas é muito assim, ah, vamos jogar, né? Dar uma grana boa, vamos, vamos, né? Vamos partir por essa, por essa, por esse lado também. Então, eu acho que na minha época já era mais por amor mesmo, hoje em dia, é um negócio, já virou negócio, né? Patrocínio, as coisas são muito mais evoluídas, você chega no ginásio, a estrutura é bem melhor, é, tudo, tudo foi evoluindo, mas graças a Deus que teve a gente no passado pra ter essa evolução, né? Porque talvez não teria evoluído tanto se não tivesse acontecido a pobreza que a gente passou antes, né? Hoje eu acho que é muito melhor, teve épocas que eu não tinha nenhum uniforme pra treinar, aí eu chego no Nestlé, tem camiseta de jogo, camiseta de treino, tênis pra dar entrevista, tênis pra, sabe assim, é, vai melhorando, vai evoluindo, coisa que não tinha no começo, né? E a gente não desistiu, porque se fosse, é, no tempo de agora, se muitas atletas estiverem treinando da forma que a gente treinava antes, com bola saindo gomo, eu acredito que não voltariam nem a treinar mais, ia falar, ai, eu não vou treinar nesse clube pobre aí, não, mas a gente não, a gente realmente fazia por amor, né? É um negócio muito louco isso. Saudando a Shaili que chegou aqui com a gente também, gente, se alguém entrou e eu não viu, me dá um tchauzinho, porque tá tanta conversa aqui que às vezes eu perco alguma coisa. É. E só corrigindo, dessa vez a Tati não tava fazendo sacanagem, ela só tava falando o nome da cidade, tá? Ah, e eu falei errado? É que vindo da Tati, não, não, acho que você falou certo, é que ela colocou aqui, mas vindo da Tati você sempre espera sacanagem, né? Mas dessa vez ela falou sério. Fer, e o que você acha que vai ser do nosso voleibol pós esse cenário do Covid, pós essa pandemia, essa paralisação? É, tudo vai ficar reduzido, né? Isso já tá meio óbvio, né? Eu mesmo já era pra ter começado os meus campeonatos Masters, mas não vão começar, então, assim, eu não sei, eu acredito que tudo vai ter que ser negociável de novo, né? porque custo de arbitragem, custo de patrocínio, né? Querendo ou não, era um ano, agora são seis meses, nem sei se vai dar seis meses, né? Então, acho que muita coisa vai mudar, as precauções também, porque a gente não vivia o tempo todo com álcool em gel, imagina jogar vôlei de máscara, não sei como que vai ser, né? Enquanto, acredito eu, que não tiver uma vacina, os ginásios vão estar mais vazios, esses torneios não vão poder acontecer, porque geralmente as arquibancadas estão cheias, eu acredito que muita coisa vai mudar e muita coisa ainda vai ser cancelado ainda, eu acredito que mais pra 2021, aí 2020 vai ser um ano praticamente perdido, né? É, infelizmente, esperamos que ainda dê tempo de fazer alguma coisa em setembro, outubro, novembro e dezembro, talvez, né, Fê? É. É, Fê, a Josi tá pedindo desculpa, que quando ela gravou o vídeo falando do material, ela falou que era Fernanda Venturini, era você que assinou na bola. Aí eu pensei, com Josi, mas essa temporada, Fernanda Venturini não estava, Fernanda sou eu, ela, mas você não colocou Brine, eu acho que eles tinham falado pra gente não colocar o sobrenome, porque a Fernanda tá Fernandinha, e eu tô Fernanda, não podia colocar o sobrenome, ela, ai, aqui quem assinou pegando a bola foi a Fernanda Venturini, com essa letra minha, não, foi eu que assinei, Josi, aí ela deu risada. É, falando do negócio do Covid, o Leandrinho tá falando, eu vi essa entrevista também no SBT, né, que parece que a Pfizer tá bem perto de uma vacina, e se tudo der certo, até outubro parece que sai, né, Deus queira que se resolva logo e a gente volte à vida normal. Ai, nem fala. Eu tô sentindo muita falta. Vôlei, né, da arbitragem, do vôlei, enfim, de tudo. É, lembrando que amanhã nós temos aqui às 21 horas a Kerli, quinta-feira 21 horas Luciana Pietro, sábado às 16 a Marinês, e domingo às 16 horas um bate-papo no YouTube da Liga sobre o Minobol, com a presença da Josi e alguns técnicos do Minobol aí também. Fê, na sua vida, qual jogo você gostaria de esquecer? Olha, hoje eu tava conversando com... Deixa eu pensar algum jogo. Na verdade, a gente tava recordando, eu com um amigo meu, hoje, sobre o jogo do Leites. Eu nem lembrava, ele que me lembrou, falando que um jogo que a gente jogou dentro do bolão, que era uma das... da semifinal, não, da final, que era o melhor de 5. A gente tava, acho que, no último jogo e nós perdemos um 7 pro Rexona. Na época, não tinha vantagem, era até 15 pontos e o 7 foi 15 a 0. Eu não lembrava disso, mas deve ter sido horrível. E depois, nós não ganhamos o jogo, mas acordamos pra vida um pouco. Mas perder de 15 a 0, eu não consigo nem imaginar, gente, naquela época, 15 a 0, com vantagem, né? É, com vantagem. Não dava. Então, eu acho que esse jogo deve ter sido horrível mesmo. É, eu acho que pra todo mundo, né? Olha, Tati, tá falando que não vai entrar mais nas lives, porque todo mundo julga ela mal, tadinha. Tati, nós amamos você, nossa querida Poodle. Aliás, Dolly, né? Poodle era o outro. E a Tati é parcerona no Master, sempre encontro com a Tati. Onde que a Tati não tá, gente? Fale pra mim. Tá em todo lugar, Tudo que envolve voleibol e a presidente da Federação do Piauí também, né? Que bacana. Fer, fala pra gente, se você pudesse dar um conselho pras meninas de hoje, com essa geração TV, geração celular, que querem começar no voleibol, qual conselho você daria? Qual o caminho você acha que essa menina deve seguir? Pra chegar onde você chegou, pra estar num time com um monte de estrelas, pra chegar numa superliga? Olha, eu acho que se você não tiver amor, não adianta você jogar vôlei. Ou ter um bom suporte, né? Porque, assim, eu tenho que agradecer meus pais, que sempre fizeram de tudo pra eu jogar, né? Até o que não tinha, eles faziam. Então, assim, se não tem uma estrutura ou não tem um apoio dos pais, vai ficar difícil. Então, analise isso, porque os pais têm que aprovar, né? Se dedicar muito, porque não é fácil, é muito difícil, você vai encontrar muita coisa difícil no caminho, né? Então, eu acho que tem que pôr na balança. Sou boa aluna? Sou uma boa atleta? Tem gente que nasceu pra jogar vôlei. Se você... Não é o meu caso, não. O meu é treino. Mas tem pessoas que tem... Que nascem pra isso, né? E é legal quando você descobre que você nasceu pra aquilo. Fernanda Venturini, pra mim, é um exemplo disso. Ela nasceu pra jogar vôlei. Ela não... perfeita, né? Ela não precisa fazer força. Ela nasceu. Agora, tem outras pessoas que não. Então, como eu, eu acho que eu lutei, lutei, persisti, tem uma mentalidade boa pra você saber a hora de sair do clube, o clube que tem uma estrutura que sai de pré-mirim e vai até adulto, que é sempre uma coisa que eu priorizei, por isso que eu sempre fiquei no São Caetano, porque, querendo ou não, era perto da minha casa, tinha até o adulto, sempre teve, sempre teve uma história de vôleibol lá, então, assim, analisem sempre por esse lado, mas eu acho que o importante é você gostar do que você faz, porque se você não gostar, qualquer coisa, qualquer obstáculo que você encontrar no caminho, você vai parar, isso é certeza, porque não é fácil, não é fácil. Hoje ainda tá melhor, mas ainda não é fácil, é luta, é uma luta diária que você tem que ter, então, analisa bem quando você é pré-mirim, porque depois você acaba se envolvendo mais e talvez você não queira mais sair dessa vida, mas, às vezes, não é fácil, é isso que eu falo. É, principalmente porque aqui o incentivo é quase zero, né, Fê? Exato. Lá nos Estados Unidos você tem o incentivo desde pequenininha, no college, já sendo praticamente obrigada a praticar um esporte, aqui você tem que correr atrás e precisar de alguém que te banque, né, pra conseguir fazer o esporte. É, e fora, assim, que lá o valor que eles dão, né, aqui você não vê isso, você, parece que tudo que você faz é mais do que a sua obrigação, né, não é, você não, eu vejo, porque aqui eu não tive quase reconhecimento nenhum, e lá, eu até hoje recebo convites pra voltar lá, pra receber o troféu do não sei o que, que vão fazer um hall da fama há três, quatro anos atrás, eu fui pra lá, eles bancaram toda a minha ida, simplesmente pra eu estar num lugar lá, num ginásio, onde eles iam inaugurar um mural, que chama hall da fama, porque eu ia estar aparecendo lá, então assim, eu, quando isso acontece aqui, raro, só se a gente se organizar e fazer, mas lá não, depois de dez anos que eu joguei lá, eles me convidaram pra voltar simplesmente pras pessoas que sabem do meu passado me ver, pra conhecer quem é a Fernanda, entendeu, é muito bacana, é impressionante, que aqui não tem esse reconhecimento, né. É verdade, infelizmente, né, Fer? Fer, o Tiago tá falando aqui que é a nossa enciclopédia do voleibol, que esse jogo que vocês perderam de 15 a 0, foi pro tie break, que o Reiksona ganhou de 19 a 17 no tie break, né. Pensa, e se a gente ganhasse ia ter mais um jogo. O Tiago é demais, gente, Tiago, você tá de parabéns, cara, você sabe tudo, memória ótima, tá bem, viu, tá bem mesmo. É, mais ou menos, né, ele perdeu de concorrer à camisa da Virna, porque errou onde a Virna passou o Réveillon com a Tati, ele colocou Paris e era Milão, errou. Até acertei essa. Então, Fê, se você pudesse voltar no tempo e fazer algo diferente na sua vida, o que você faria? Nossa, eu talvez teria ido para os Estados Unidos antes, porque eu persisti ainda por uns dois anos para jogar aqui, o mercado estava ruim, mas eu tinha aquela mentalidade, meu, eu vou para os Estados Unidos, é final de carreira, eu sempre pensei isso, sempre. E quando eu fui para lá, eu vi que não era bem isso, tinha vida, entendeu? Tem jogos. E depois dali, eu não fui, realizei um sonho de jogar na Espanha, entendeu? Talvez eu pudesse ter ido antes, ter me graduado antes e talvez ter ficado muito mais tempo na Europa. Eu acho que é uma coisa que eu poderia ter mudado. legal. Fer, e você cursou Educação Física lá fora, né? Você nunca pensou ou teve vontade de ser técnica ou desenvolver algum projeto de voleibol ou na formação de voleibol? Tenho. Muita vontade de trabalhar com vôlei, Douglas. Inclusive, como eu me formei fora, meu diploma não é reconhecido pelo MEC aqui, né? Então, eu estava regularizando isso, provavelmente muito em breve. A USP vai confirmar, vai aceitar o meu diploma, eu estou aguardando porque meu diploma é de fora e aí eu vou conseguir tirar o crefe e começar a atuar. Então, daqui a pouco eu vou querer realmente trabalhar com vôlei, com certeza. Mas assim, iniciação, quero ensinar, né? Querendo ou não, eu fui professora. E a diferença aqui nos Estados Unidos, você se forma ou para ser professora, ou para você ou para você ser personal, essas coisas. Eu sou professora, então eu quero ensinar mesmo. Lá é para ensinar. E vôlei, né? Por favor. De preferência. Com certeza, Fernanda. Fernanda, infelizmente, nós estamos chegando no fim já. Nós temos três minutos, aí o pessoal está falando que você estava toda envergonhada para falar, no fim você se soltou, falou super bem, né? Fê, eu só tenho que te agradecer, te agradecer por você ter topado fazer, como eu te falei, não é porque você era juvenil da Nestlé que você é menos importante do que a Fernanda Venturini, que foi uma das tops do mundo e da Nestlé. Eu acho que todo mundo tem uma história no vôleibol e influenciou uma história para alguém, uma história de alguém. Então eu te agradeço muito, estou muito feliz de ter batido esse papo, você sabe que eu tenho um carinho enorme por você, que você já jogou comigo também, ganhamos um título perdendo de 2 a 0, 13 a 7 no terceiro sete, viramos e ganhamos da Josi ainda que estava do outro lado. Jogão esse mesmo, viu? Você foi para o saque, você lembra que aquele seu saque balãozinho que você batia embaixo da bola fez uns 10 pontos de saque no time da Josi, você lembra, Josi? Eu lembro, viu? Então, Fer, só tenho que te agradecer, agradecer todos os amigos que estão aqui, todas as atletas da Nestlé, todos os amantes do vôlei, todos os árbitros, as apontadoras que estão com a gente, foi muito bom e deixo para você fazer suas considerações finais, você tem aí dois minutos, se despedir, dar os recados para quem você quiser. Mais uma vez, muito obrigado, Fer, foi um prazer. Imagina, Douglas, eu que agradeço, fiquei super à vontade mesmo, gostoso falar daquilo que a gente gosta, com pessoas que a gente gosta, você é muito querido, e eu não estou conseguindo acompanhar, gente, o pessoal, porque é muito rápido, mas eu queria agradecer todo mundo que entrou, que de alguma forma mandou uma energia boa, agradeço todo mundo de coração, se não fosse vocês, vocês são meu dia a dia, gente, obrigada, quero agradecer pelo carinho de todos, pelas perguntas, e se alguém ficar em dúvida de alguma coisa, ou quiser me perguntar, só me adicionar, me pergunta, eu estou à disposição para todo mundo, tá? Como sempre, um beijo, espero ver os árbitros que entraram, as apontadoras, as jogadoras, os meus amigos, a minha família, um beijo, se cuidem, logo a gente vai estar todo mundo junto. Legal, Fer, muito obrigado, obrigado a todos, e até amanhã às 21 horas com a Kerli aqui, tá? Beijo. Tchau, gente, tchau.